E aí pessoal, tô na área! Hoje vou ensinar a vocês como configurar a sensibilidade do seu jogo pra você acertar muito mais tiros, beleza? Lembrando que o que eu vou ensinar aqui não é só você copiar uma ciência e isso ou aquilo, não. Eu vou ensinar a vocês tudo na configuração desse jogo que pode impactar na sua mira de alguma forma, beleza? Pra que nós possamos otimizar o game e deixar ele da maneira mais fácil pra gente conseguir acertar tiros, porque esse vídeo aqui é pra facilitar as coisas, facilitar pra você, pra mim, pra gente conseguir acertar mais tiros e consequentemente mandar bem nas partidas, beleza? Então vamos lá! Lembrando galera, tô soltando vídeo todos os dias aqui no canal, veja se você não é inscrito porque a grande maioria que assiste os vídeos ainda não são inscritas, então se inscreve aí, marca notificação e se possível deixa o likezinho, é só um clique, mas fortalece muito o meu trabalho, beleza galera? Bom, vamos lá, tá? Vou explicar pra vocês aqui as configurações minuciosamente pra gente poder ter entendimento de tudo que funciona, tá? Bom, primeiramente galera, deixei aqui o meu controle de propósito pra poder explicar algumas coisas pra vocês, tá? A primeira delas galera é a sensibilidade, certo? Você já deve ter configurado aí, claro, pra você jogar, tá? Mas isso só não é o que vai fazer diferença na sua gameplay, beleza? Isso é pra você se movimentar e tudo mais, ok, tá? Lembrando galera, que existe dois tipos de sense de jogo, a sense quando você está com a mira puxada, certo? E a sense quando você está correndo com a câmera livre. A da câmera livre é tão importante quanto a mira puxada, entendeu? Por quê? Porque a partir dela você vai conseguir atirar com tiro livre, né? O famoso hipfire e também você já vai conseguir ter um norte pra quando você puxar a mira, a mira está, se não em cima do inimigo, o mais próximo possível, porque isso faz muita diferença. Se você mirar torto e tiver que arrumar depois, é tempo que você perde, tá? Então é muito importante você configurar aqui, ó, tá? Sense horizontal vertical. Eu jogo 20 e 20, mas cada um tem a sua particularidade, o seu gosto, beleza? Então isso aqui galera, esse vídeo não é pra você só copiar a sense, é pra você entender o que cada coisa faz, pra você poder configurar e a partir daí você conseguir deixar a sense perfeita pra você, que é a ideia do vídeo, beleza galera? Bom, aí aqui tem o multiplicador de sense, também terceira pessoa, né? Enfim, pra quem não sabe galera, sense horizontal é você mirando pro lado direito e pro esquerdo e vertical é pra cima e pra baixo, tá? Só para esclarecer isso daí, beleza galera? Uma outra coisa que também pode de alguma forma atrapalhar, mesmo que seja coisa mínima, 0,0002 se atrapalha, quase nada é, mas qualquer coisinha que atrapalhar, qualquer detalhe faz a diferença, em algum momento pode fazer a diferença, tá? Que é a parte de vibração dos controles, galera. Ah, mas é legal, te dá uma imersão bacana, ok, mas a gente não quer imersão bacana, a gente quer trahardar, a gente quer ter a mira insana, certo? Então qualquer coisa que eventualmente pode atrapalhar, o mínimo que seja, um fio de cabelo que seja, eu desligo, certo? Então vibração do controle e efeito do gatilho, né? Que eu tô aqui no Playstation 5, eu desligo. Estou desligado pro controle ficar parado e eu focar apenas em mexer o analógico pra acertar o auxílio dos inimigos, certo? Então esse é meu foco aqui, então deixa isso daqui desligado, tá bom galera? Então a parte de mira, basicamente, é essa daqui, beleza? De sense, né? Agora eu vou pra uma outra parte, a parte avançada, que também é muito importante, tá galera? Bom, aqui sim, tem bastante coisa que impacta. Se você está jogando no controle assim como eu, né, tem o iMacist, o iMacist que, enfim, muita gente aí, eu sei que o pessoal que joga com o mouse e teclado reclama, né, enfim, fala que é roubado, não sei o que, eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas deixa o ligado aqui, ajuda de mira de precisão, tá? Aí tem o tipo de ajuda, galera, tipo de ajuda. Aqui do lado direito, né, já está falando aqui o que cada uma faz, beleza? O que eu recomendo, galera, que você siga isso daqui. Se você é um cara que é iniciante, certo? Está falando ali, ó, use e focando. A desaceleração forte de mira inicia com os tiros de raspão. Então, tipo assim, os tiros estão chegando, a mira sua está aqui, próximo do cara, raspando nele aqui, a sua ciência já vai ficar lenta pra você conseguir acertar tiros, entendeu? A padrão, a mira padrão nos acelera perto do alvo, certo? Então, tipo, é perto do alvo, já fica um pouco mais devagar. Isso aqui é muito bom, claro que você não precisa usar essa configuração pra sempre, você pode mudar depois, na medida que você vai melhorando, tá? Isso aqui é o norte pra você que é iniciante no controle, ou você já é intermediário ou avançado, você pode mudar o tipo de ajuda de mira baseando nisso daí. É uma configuração bem legal que tem nos jogos agora aí no pod, beleza, galera? Curva de resposta, tem padrão dinâmico linear. Eu uso linear, galera. Por que eu uso linear? Porque eu quero ter a movimentação full o tempo todo. O que é isso? O linear, a sense fica constante, sempre vai ser a mesma. Lembra aquela sense que você colocou lá, que eu tô usando 2020? A sense que você vai colocar de mira? Então, será exatamente sempre aquela, beleza? Tanto a padrão quanto a dinâmica, em algum momento ela pode variar. Um momento vai estar mais devagar, outro momento vai estar mais rápido, entendeu? Então, você não consegue fazer uma memória muscular perfeita pra um negócio que fica variando. Agora, se ficar constante, fica muito mais fácil. Às vezes você toma um tiro das costas, você consegue virar e atirar no cara ainda. Por que? Sua memória muscular já sabe o tanto que você tem que mirar, porque é sempre a mesma coisa, certo? Pra você conseguir fazer esses 180 graus e acertar o inimigo. Então, com essa sense constante, assim eu posso dizer, fica muito mais fácil de você gerar uma memória muscular pra você conseguir fazer qualquer tipo de movimentação na gameplay. Então, eu uso linear, tá? Foco, multiplicador de sense de foco. Isso aqui é quando você tá mirando, certo, galera? Eu coloco um pouquinho menos aqui, tá? Mas você pode deixar no 1 se você quiser, né? Que 1 é o padrão, tá? 1 é o padrão. Que isso aqui vai encaixar na parte da sense que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco, tá? Vou deixar 1 aqui que é o padrão pra vocês terem entendimento aí. Tempo de transição da sensibilidade da mira. O que isso impacta? Muito tá explicando ali, mas eu vou ser breve pra vocês aqui pra não deixar o vídeo tão louco também. Quando você aperta o botão de mira, a sense é diferente, certo? A sense mirada é um pouco mais lenta do que você correndo, certo? Então, aqui você pode escolher quando que acontece essa transição. Quando você aperta o botão de mirar, a sense já fica diferente. Ou você quer gradual, ou você quer após o zoom. Quando puxou a mira todinha, aí a sense fica mais lenta, entendeu? É pra isso que funciona aqui. Eu deixo instantâneo. Tá, galera? Sensibilidade por zoom. Isso aqui também é muito importante. Ah, calma. Eu gosto de ter uma sense diferente pra arma na mira de ferro, pra arma com mira 1x e pra sniper. Você pode configurar aqui. Você deixa ligado e você configura aqui cada tipo de sensibilidade aqui, ó. 2x, 4x, 8x, zoom baixo. Fica a seu critério aí. Você pode configurar uma sense pra cada tipo de mira. Isso é muito bom. Porque quando você tá com uma mira de perto, uma mira 1x, por exemplo, você não precisa ter uma mirinha muito devagarzinha. Porque você vai combater mais de perto. Agora quando o cara tá muito longe e você tá de sniper, você quer ter uma mira um pouco mais cirúrgica, certo? Pra você poder colocar a mira no cara e dar a balinha. Então você pode diminuir um pouco a sense que ajuda bastante. Beleza? Eu vou diminuir aqui. Isso daqui, galera, muita gente nem sabe pra que serve, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui agora, tá? A questão de zona morta. O que é zona morta, galera? Zona morta é o movimento que você faz no analógico que ele tá morto. Ele não funciona, certo? Então, por exemplo, você que é um cara iniciante, deixar a zona morta muito baixa pode atrapalhar. Porque quando você é iniciante no controle, por exemplo, você vai mexer, você vai fazer muitos movimentos involuntários, certo? Então, você vai mexer muito a mira sem querer. Porque você não tem um toque suave aqui ainda, sabe? Então, você deixa a zona morta um pouquinho maior pra te ajudar. Porque esses movimentos involuntários que você faz não vai mexer a mira no jogo. Porque justamente você cai na zona morta, certo, galera? Então, tá aqui. Do lado esquerdo, eu deixo a zona morta um pouco maior. 0.05. Porque do lado esquerdo, eu não miro quando é o analógico da esquerda. Só miro quando é a direita, certo? Aqui no da direita, eu deixei 0.02. Bem pequena. Qualquer toquinho que eu der aqui, já vai mexer a mira do meu personagem. Entendeu? Lembrando que quanto menor a zona morta, mais rápido você consegue mirar. Porque na hora que qualquer toquinho que você der aqui, já vai mexer a mira. Se você deixar a zona morta muito grande, você vai ter que mexer uma parte do analógico pra você sair daquela zona morta. E a partir do momento que você sair da zona morta, aí que sua mira vai começar a mexer. Entendeu? Só que tem um detalhe, galera. Você que tem um controle um pouco mais antigo, um pouco mais surrado e tal, Se você diminuir muito a zona morta, pode ser que a mira do seu personagem, lá no jogo, fique mexendo sozinha. Entendeu? Porque, às vezes, o seu controle já tá meio puxando pra um lado. Se você diminuir essa zona morta, ele vai ficar puxando mais ainda. Entendeu? Então, tenta deixar num ponto aqui que o seu controle não puxe. Certo? E que seja bom pra você conseguir jogar. Aí vai ser a chave pra você conseguir acertar os tiros aí. Beleza, galera? Aí a parte do máximo é até onde você quer que você precisa mexer o seu analógico pra ele entrar no ponto máximo. Esse aqui eu não mexi. Esse tinha 99 mesmo, tá? Zona morta do botão L2 e R2. Você que joga aí nos controles e tem o gatilho, não tem? O gatilho que você aperta, ele desce e tudo mais. Então, você deixa esse aqui no mínimo. Por quê? Qualquer toquinho que você der no botão, tanto de mira quanto de tiro, já vai sair a bala. É claro que você não consegue ter uma cadência exatamente perfeita porque o teu botão, como ele varia a distância, humanamente você não consegue fazer todos os toques do mesmo jeito só. Certo? Eu não sei que você tem um controle que no meu aqui que tem o clique no zonalógico, né? Mas fora isso, você não vai conseguir fazer um, sei lá, pegar uma pistola. Você não vai conseguir atirar muito na cadência perfeita porque o seu controle ali, o seu gatilho, ele é variável aquele botão, certo? Mas de qualquer forma, compensa mais você deixar aqui a zona morta o mínimo possível aqui no L2 e no R2 para você conseguir atirar de uma forma mais rápida. Qualquer toquinho que você der aqui nos gatilhos, no gatilho de atirar e no gatilho de mirar, já vai estar ativando ele. Beleza, galera? Bom, isso aqui, galera, é a parte de Sense, beleza? Bem minuciosamente, expliquei cada detalhe para vocês aqui para você poder configurar. Ah, calma, posso configurar a sua Sense? Pode configurar a Sense se você quiser, certo? Mas lembrando, essa Sense aqui, o tempo que eu jogo, eu ajustei ela para mim, entendeu? É importante você saber o que cada item faz para ajustar para você porque a minha experiência com o jogo é uma, a sua é outra. Ninguém tem a mesma experiência com o jogo, entendeu? Pode ser que eventualmente um de vocês aí copie a Sense e dá certo. Mas o importante é você ajustar a sua aí para ficar insana. Beleza, galera? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam bom uso das configs aí. E acerta isso, cara. Antes de começar no game, antes de trabalhar para valer, acerte isso. Daqui a pouco começa o Warzone, vai ser basicamente a mesma coisa, entendeu? Então, se você já conseguir acertar isso, deixar certinho, você já se acostuma com essa Sense, se acostuma com essa config. Então, fica muito mais fácil para você conseguir, a partir daí, desenrolar e deslanchar no game. Beleza? É isso, galera. Espero ver vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, valeu e fui!